Fala rapaziada, é tudo certo com vocês, bom sábado para todos nós, acho que agora a gente já pode focar 100% no jogo contra o São Paulo, vai ser um jogo muito difícil, um jogo contra o líder do campeonato, um jogo contra um time que tem ambições de acabar com o jejum de sei lá quantos anos, a última vez que o São Paulo foi campeão brasileiro foi em 2008, e cada jogo até o final vai ficar mais importante para os caras, então os caras mesmo numa fase cambaleando ali, vem de eliminação para o Grêmio, duas derrotas no campeonato brasileiro, existe uma questão muito grande para o São Paulo ganhar todos os jogos até o fim, para acabar com esse piso nas costas, onde esse Ramalho voltou, está trabalhando lá, então existe uma mobilização, São Paulo tem desfalque no Jornal Luciano, mas se eu vou falar é de Atlético, a gente já passou ali, tem um rival, eu vou falar é de Atlético, porque um jogador especificamente vai ser mega importante nesse jogo, é um jogador que vem sendo bem criticado por vocês, torcedores, às vezes de maneira injusta, às vezes de maneira justa, que é o Léo Cittadini, Léo Cittadini, para quem não sabe, teve seu carro atingido por uma bala de revólver, aí em Curitiba, perto da rodoviária, é um jogador que muita gente não entende qual é realmente a posição e a função do Léo Cittadini, posição, ele é um segundo, terceiro homem em campo, acho que não pode ser considerado um volante, mas também não pode ser considerado um armador, e as principais características de Léo Cittadini são fechar espaços defensivamente e perseguição, é um cara que se o adversário sai correndo com a bola, tenta passar por ele, ele persegue muito bem e acaba roubando a bola, e ofensivamente é um cara que lê muito bem os espaços do jogo, não sei se vocês lembram, o CAP chegou a produzir um conteúdo sobre a questão lá dos analistas de desempenho, e o Cittadini era um cara que sempre estava acompanhando para entender o adversário, entender qual brecha eles costumam dar na entrada da área, pela lateral, então é um cara muito inteligente nesse quesito, entra bem na área, costuma fazer seus golzinhos, esse ano tentou muitas finalizações que não deram certo, mas pensa, é um jogador que vai e volta, participa de várias posições, funções, eu cheguei até a achar ele de Raun Reutert, que é na Alemanha um jogador sem posição, meio que o Coringa, assim, é uma nomenclatura dada para Thomas Müller, que também é um jogador que não tem uma posição bem definida, mas partindo dessas características, de fechar espaço, pressionar bem, perseguir, pressionar, conseguir roubar bastante bola, e ser um jogador bom na transição, na lintura de espaços, eu lhe apresento, ou lhe apreselar, os defeitos do São Paulo. São Paulo é um time que tem muitas qualidades, mas tem dificuldade em vários momentos na sua saída apoiada, saída de bola apoiada, porque como é a saída de bola de São Paulo? Eles petam os laterais, abrem os zagueiros e trazem dois meio-campistas para fazer essa saída de bola. Ou o Luan Tieti, ou o Luan Daniel Alves, e é uma saída arriscada, não é uma saída mais comum, isso gera muito erro, lembrando que o Atlético tem um problema de saída de bola, é de repito também. Então, se o Léo Cittadini souber pressionar direitinho com uma saída de bola, que já é deficitária, as principais derrotas do São Paulo na temporada, muitas partiram por essa falha nessa saída de bola, acho que a gente tem grandes chances de conseguir criar boas oportunidades. Não só o Cittadini, o Kaiser, o Christian se julgar também, é um cara que pressiona bem, mas o Cittadini especificamente é um cara que tem essa qualidade muito acentuada na hora da pressão, da perseguição, sabe? Imagina, o Daniel Alves voltando para buscar boas, o Cittadini acompanha até roubar, pega o São Paulo desgordecido, o Imbra. E outro grande defeito do São Paulo, um defeito bem... que vem sendo bem prejudicial nos últimos partidos, se a gente pegar o jogo contra o Corinthians foi assim, o jogo contra o Bragantino foi assim, o jogo contra o Santos foi assim, é a questão da transição defensiva. Naturalmente o São Paulo é um time que fica muito com a bola, e o Atlético é um time que não gosta de ficar com a bola, já fiz vídeo até falando sobre isso, sobre o net perfeito. Você fica com a bola, eu fico aqui me defendendo, está tudo certo. Mas quando o São Paulo perde essa bola, aí que está o problema, porque com a estratégia do Diniz, não sei se ele vai mudar para o próximo jogo, porque realmente não tem nada certo. Ele tenta pegar a sua maioridade de jogadores no campo de ataque, e tenta pressionar o portador da bola, quem recuperou a bola. Esse portador da bola tem que fazer o quê? Tem que lançar para o companheiro o mais rápido possível, porque você vai ter muito espaço, você vai ter muito espaço para correr, porque vai ter muita gente no campo de ataque. O São Paulo costuma povoar o campo de ataque, às vezes com 10 jogadores, só fica o golpe do campo de defesa. E o Cittadini é muito bom nessa transição. O lado esquerdo com o Agni de Cittadini vem sendo um desafogo muito claro, utilizado pelo Atlético. O Atlético desafoga pelo lado esquerdo para finalizar a jogada pelo lado direito. Porque aí você tem mais qualidade com o Jonathan, com o Nicão, com o próprio Carlos Eduardo, que vem sendo um cara muito participativo no lance dos gols. Então, por questão de contexto que a gente sempre fala aqui, óbvio, não é temporada dos sonhos do Léo Cittadini. Acho que falta muito um ritmo estalheiro. O Léo é a flecha, falta o arco, sabe? E a gente precisa ter essa saída inteligente. Quando recuperar, precisa sair rápido para o Léo dar essa opção. Mas a gente sempre fala de contexto, e o contexto no jogo para o São Paulo é um contexto muito bom para o Cittadini. Lembrando que no jogo da ida, o Anziar e o Morubi, o Cittadini já foi o jogador que mais abençoou o São Paulo. Entrando na área, finalizando, duas vezes de maneira perigosa, alinhando esse espaço ali. Mas os dois times mudaram muito. Mas acho que se tem um jogador chave para a gente conseguir um bom resultado contra o São Paulo, que encaixa exatamente nos defeitos ali do tricolor paulista, esse jogador é sim o Léo Cittadini. Muito bom dia, rapaziada. É só o primeiro conteúdo do dia. Vai vir uma enxurrada de vídeo, de live, de tudo mais. Deixem um like, participem, se inscrevam, porque é muito importante contar as dúvidas de vocês, beleza? Tamo junto a nós, viu?